Jesus Cristo, exame de nós, proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a nós, Senhor! Glória a nós, Senhor! Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, de onde recebeu Ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por Suas mãos? Este homem não é um carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram recitalizados por causa de Ele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali, não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e pôndo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de férias. Jesus percorria os povoados das revendezas, ensinando. Jesus percorria os povoados das revendezas, ensinando.